Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar das 5 cantadas mais idiotas que nós achamos. Então, fiquem de olho e não deixem de assistir! E aí, gata? Você quer ver o que te beijando? Eu não! Eu fecho os olhos, felícia! E aí, gata? Me chama de sal grosso e me atira nas suas carnes gostosa! E aí, gata? Oi! Você não é Tamara? Não, por quê? Tá maravilhosa, hein? Nossa senhora! Tanta carne aqui, eu lá em casa comendo o ovo! É a crise! É a crise! Ei, linda! Fica comigo! Será que eu te faço para você esquecer aqueles velhos? Que velho! Esqueceu, tá vendo? Você quer ver o que eu te beijando? Eu não! Esqueci! Então foi me doido! E aí, gata? Eu sou muito salva, eu sou que eu me falo, eu sou que eu não ativa nas suas carnes. E aí, gata? Não quero! Tá maravilhosa! Mãe! Mara ligou! Ei, gata! Oi! Meu nome é Arruda! Mas pode me chamar de lenda! Convencido! Ué, eu pedi quando eu te vi! Gostoso! Oi, gente! Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho que tem mais vídeos vindo por aí, viu? É sim! Fica ligada aí! Curte, compartilha, comenta e vem aí pra galera e faz o bagulho todo! Isso aí! Queremos críticas, sugestões, novas ideias e ir para os próximos vídeos e... Até o próximo! Tchau! 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 Obrigado.